Destaque internacional, Europa, um tribunal de Londres retirou as acusações contra a ativista ambiental Greta Thunberg, acusada de perturbar a ordem pública em uma manifestação contra a indústria dos hidrocarbonetos. Assunto do nosso correspondente, Luca Bassani. Luca, boa noite pra você. Aliás, quais são os motivos dessa decisão da justiça em Londres, hein, Luca? Um dos motivos é que, segundo a juíza do caso, o juiz do caso, melhor dizendo, os policiais não foram muito precisos em seu relatório. Segundo o que tinha acontecido durante o ano passado, a ativista ecológica Greta Thunberg estaria perturbando a ordem pública. E exatamente por isso, por não desobstruir uma via quando os agentes policiais a pediram para fazê-lo, ela teria sido, então, acusada e poderia até incluir alguns anos de prisão ou até mesmo pagar uma multa de 2.500 libras, mais de 15 mil reais. Segundo a justiça, aquilo que foi comprovado nos relatórios não poderia ser, aquilo que foi escrito nos relatórios, perdão, não pôde ser comprovado e por isso a justiça pede o arquivamento, a retirada de todas essas queixas. Nós sabemos que há cerca de oito anos, Greta Thunberg tem figurado dentre os principais protestos relacionados ao meio ambiente em toda a Europa, foi presa em diversas ocasiões. Ela que também comparece em fóruns internacionais sobre o clima, cobrando autoridades e outras pessoas, outras empresas relacionadas ao setor da produção energética, dizendo que essas mudanças são extremamente necessárias. Obviamente, aqui dentro da Europa, tais protestos, como acabam ocasionando alguns problemas para a sociedade em geral, dividem a população, mas nós vemos, então, que ela foi absorvida deste caso. Agora, relacionado a um outro caso muito mais grave, também dentro do Reino Unido, dois jovens que acabaram cometendo um crime, matando um transexual durante o ano passado, com 28 facadas, foram condenados à prisão perpétua. Por se tratarem de dois jovens que são menores de idade, muitos acreditam que eles possam ficar, no máximo, 22 anos em cárcere privado, mas, de qualquer maneira, esse caso acabou chamando muito a atenção de toda a sociedade britânica, isso que aconteceu em fevereiro do ano passado, portanto, há cerca de um ano, e foi um caso trágico, estudado pelas autoridades como um caso de transfobia, mas, depois, se constatou que eram dois assassinos em série, pessoas com vários problemas de ordem psicosomática, e, portanto, estariam totalmente fora do convívio da sociedade e precisam, obviamente, ficar presos por mais tempo. Obviamente que nós continuaremos acompanhando todos esses casos que acontecem aqui na Europa, apesar de ser um continente com menos crimes, comparativamente, do que a América Latina, também há casos de grande relevância, e nós traremos sempre aqui dentro da programação da Jovem Pan News. Sem dúvida. Luca Bassani, nosso microfone na Europa, bom fim de semana para você, a gente volta sempre a se falar.